Finalmente o arco de Wano, depois de vários Wanos chegamos ao arco dos samurais Então vamos falar disso agora, capítulo 909, se liga aí Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje falando sobre o arco de Wano que finalmente começou agora no capítulo 909 Antes de eu falar, aproveita, se for novo no canal, se inscreve embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos Inscrito Mangalático, adianta aquele like Nossa, que capítulo, eu tô aqui martelando, processando sobre Kuma, Bone, Reverie e Samaki Inclusive tem uma teoria bem legal, pra quem não viu, deixa o vídeo aqui no card Dá um confere, é bem legal essa teoria E o arco de Wano finalmente tem início, e que início meus amigos Sem mais delongas, vamos falar sobre esse capítulo Temos o foco em Nekomamushi, que saiu em busca de Marco, antigo membro dos piratas do Barba Branca Marco está trabalhando como um médico em uma pequena vila, uma pequena aldeia E ele usa seus poderes de Akuma no Mi para curar as pessoas E nós vemos ele curando ali uma mantícora, né, que é aquele leão com cara de gente que aparece em példal Ele é muito respeitado nessa aldeia, por isso cura todos ali, velhos, jovens, qualquer um Seu poder de cura é muito bom E pra quem viu esses poderes do Marco deve estar pensando agora O Marco não deveria ter tentado salvar o Ace da morte Depois daquele golpe fatal que o Akainu desferiu Possivelmente com os poderes de sua Akuma no Mi Sim, ele conseguiria salvar o Ace Mas não, não foi dessa vez que achamos um furo no roteiro de Robô Oda Ele pensou em tudo, Marco estava algemado e impossibilitado de usar os seus poderes nessa cena Então o cara já amarrou tudo certinho pra não ter erro Sabe uma coisa muito legal em One Piece? É a facilidade de criarmos empatia por personagens que pouco aparecem Por exemplo, o Shanks, né, o Shanks é um bom exemplo disso E é o caso do Marco também, que estávamos ansiosos pra saber mais desse personagem E essa aldeia que o Marco está no momento, ela foi encontrada pelo Barba Branca E como já foi um país pobre, eles não conseguiram reunir fundos necessários Pra continuar filiados ao governo mundial Como resultado, a ilha foi atacada por piratas e o país entrou em colapso E mais crianças tornaram-se órfãs E o Barba Branca foi um desses órfãos O governo mundial, ele é tipo uma milícia, né Se você não paga o dinheiro do arrego, te jogam pros tubarões Fica sem gato net, sem gás de cozinha E o Barba Branca, depois de se tornar um pirata Ele continuou a se preocupar com essa ilha E secretamente enviava dinheiro pra eles O legal aqui é ver a faceta do Barba Branca O Coroa, ele é bem legal Eu fico ansioso pelo flashback da sua história Ele é um cara duro, mas justo E sua história com o Roger deve ser demais Possivelmente esse vilarejo era o seu maior tesouro Que após a Guerra dos Melhores, Barba Negra invadiu com todo o seu bando Marco tentou proteger, mas não conseguiu E Barba Negra tomou tudo deles Sobrando apenas essa pequena aldeia Ao qual Marco se dedica Como a única lembrança que sobrou do Barba Branca Inclusive Shanks fez um túmulo, uma sepultura Pro velhote, perto dessa vilarejo E tem o seguinte agora, um problema muito maior vindo aí O Weeville, o suposto filho do Edward Está atacando todos que estão ligados ao Barba Branca Então eventualmente ele vai atrás de Marco E acaba descobrindo essa vila O Weeville, ele está atrás das riquezas do Barba Branca Que supostamente são suas por direito O personagem bem barra pesado, o próprio Kizaru Reconheceu a força de Weeville E comparou suas habilidades com o próprio Barba Branca Em sua juventude O Weeville, ele é meio burrão Ele é controlado por sua mãe Bakken Que é uma mulher extremamente manipuladora E dá todas as ordens a ele Se você namora ou é casado Deve saber o que o Weeville passa Mas um detalhe bem legal que o Marco fala aqui É que a Bakken, a mãe do Weeville A suposta esposa do Barba Branca Costumava fazer parte do mesmo navio que Edward 40 anos atrás Ele não diz do seu navio Do navio do Barba Branca O que dá a impressão que Barba Branca Já pertenceu a uma outra tripulação Será? Teorize sobre isso E finalmente temos início de um ano Que país incrível Muito bonito, belo país E conforme instruídos ali por Kinemon Frank, Zop e Robin Estão disfarçados de trabalhadores Cada um usando o nome falso O Frank virou Franosuke Que o Zoshi virou o Zohashi E a Robin virou a Oroby Uma geisha Muito bonita Ficou bonita a Robin de geisha Cada um fazendo um papel em um ano disfarçado O nome do Shogun De um ano é Orochi E todos aqueles que obedecem ao Shogun Estão conectados, ligados A Kaido Então se eles forem pegos Fazendo alguma coisa errada Causando algum tipo de problema Serão relatados para Kaido Então até que estejam prontos Todos preparados para lutar Eles tem que ficar disfarçados Nesse país Mas acaba tendo uma confusão na cidade Aparentemente um assassino Estava atacando pessoas aleatoriamente E foi capturado pelo magistrado do país O assassino atende pelo nome de Zorojiro Agora ele tem que cometer o seppuku Que é o nome de um ritual japonês De suicídio praticado pelos guerreiros e samurais Há 23 anos descobrimos que houve um incidente Com piratas no país Onde a espada do Zoro Que pertencia a um samurai Ryuma Foi roubada junto com seu cadáver Aquele mesmo de Thriller Bark E o magistrado enquadrou o Zoro Como assassino por carregar a Shusui E por roubar o corpo do samurai lendário Quando o Zoro recebe uma Kodashi Que é uma espada pequenininha Com uma adaga do magistrado Para ele cometer o seppuku Zoro percebe que o assassino É na verdade o magistrado E o ataca enquanto pede desculpas A Kinemon por fazer essa besteira Zoro cortou a reverie O magistrado e o prédio Somente com o pau de Raul Os fãs de Zoro vão à loucura É um orgasmo ver essa cena Zoro sendo Zoro Se ele jogasse CS Ele ia ser aquele cara que mata todo mundo na faquinha E todo mundo ia denunciar Porque ele tá usando o hack Realmente a cena final foi muito boa Muito interessante Muito legal Zoro poderosíssimo Ah, eu não quero nem saber o que vai acontecer agora Consideração final Eu acho que o grande evento citado No fim de Dres Rosa Ainda não vai ser o ano E sim que vai vir após Provavelmente quando o ano acabar Todos estarão comemorando Quando chegar a notícia do acontecido No reverie E possivelmente A morte de uma figura importante Vai acontecer após o arco Possivelmente Quem sabe Vivi ou cobra E tem mais os revolucionários Sabo pode ser capturado Ou morto E esse será o estopinho Para o evento citado No final de Dres Rosa Pois Luffy vai ficar chocado Com a notícia da morte Talvez de Vivi Ou de Sabo capturado Imaginem um cenário mais trágico Do que Luffy encontrar a prisão Ou a morte Do seu último irmão O ano provavelmente vai ser épico Mas eu acho que depois de um ano É que o bicho vai pegar Vamos voltar a reverie E descobrir Aqueles fatos Que foram mostrados Nos capítulos anteriores E você o que achou Desse capítulo Conseguiu bolar Alguma teoria Mirabolante Se bolou Manda aí no meu e-mail Que com certeza Farei um vídeo Eu fiquei um pouco dividido Qual foi a melhor parte Se foi a parte do Marco As revelações sobre Barba Branca Ou a cena final Do Zoro Eu acho que ainda foi a parte Do Barba Branca Que me prendeu mais Porque é interessante ver Toda essa história Tudo que está ligado Ao Barba Branca E como ele era um cara Totalmente diferente Do que foi mostrado Aquele cara duro Pirata ruim Que atacava todos Na verdade ele cuidava De muita gente Tanto que sua tripulação O chamava de pai Tomara que vejamos Mais o Marco Provavelmente vai ter Um embate dele Do Evil Acho que a luta Do Evil vai ser contra o Marco Não vai ser contra O bando do Chapéu de Palha Mas é isso Deixem aí nos seus comentários O que você achou Desse capítulo Que você espera Do próximo Do 910 Muito obrigado por assistirem Se gostou Manda um joinha Compartilha com os amigos Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui